E agora nós vamos contar um pouco das grandes festas que acontecem a cada ano, que são as festas dos ternos e atiradores de ano novo, punhetes, quentes, loucos, trufa, livre, live! Nós um musical real temos orgulho por cantar, por onde a gente passa fazendo o povo dançar, são os bailes e as festas do interior e da cidade, alegrando multidões sem limites de idade, com origens, tradições mantidas por nosso povo, tem festas e atiradores dos ternos de ano novo, na região do Paranham, Atuca e Vale dos Sinos, cada termo tem sua festa onde todos são amigos. Nas festas e atiradores, nossa banda vai tocar, lá tem muita gente boa, sempre pronta pra dançar. Nas festas e atiradores, nossa banda vai tocar, lá tem muita gente boa, e cerveja pronta pra dançar. Haha, tá cheio, tá assistindo as piabumas do trinco, grito? Ah, mas não é pra mim, moça, rolo, é tolo? Nas cidades de Itacoara, Igrejinha e Rolante, Sapiranga, Parobé, Monte Negro assim por diante, com trabucos carregados e uniformes combinados, em comboio vem chegando todos os grupos convidados, com uma salva de tiros, tá de início ao evento, e a bandinha vai tocando, puxando o povo pra dentro, O salão fica pequeno, é aquele empurra, empurra, um ou dois já vão dançando, e outros tantos já bebendo. Nas festas e atiradores, nossa banda vai tocar, lá tem muita gente boa, sempre pronta pra dançar. Nas festas e atiradores, nossa banda vai tocar, lá tem muita gente boa, e cerveja pra tomar. Nunca falta um bom churrasco e a cerveja bem gelada, e se compra em garrafa, dúzia também engradada. Quando começar o baile, não fica ninguém parado, a pista fica pequena se tocamos um dobrado. Aos ternos e atiradores, nosso muito obrigado, é uma honra para nós, vocês terem nos contratado. Esperamos muitas vezes, os amigos reencontrar, fica aqui um forte abraço, dessa turma do real. Nas festas e atiradores, nossa banda vai tocar, lá tem muita gente boa, sempre pronta pra dançar. Nas festas e atiradores, nossa banda vai tocar, lá tem muita gente boa, e cerveja pra tomar. E a gente quer agradecer a todos os nossos amigos, em especial aos nossos ternos e atiradores. O terno de Sapiranga, o terno de Parobé, aos amigos do Morro Alto, ao pessoal de Ilha Nova, Também a turma de Ilha Nova Chapada, ao grupo de Igrejinha, o pessoal do Quilômetro 4, o terno de Voluntária, o terno de Passo da Ilha, ao grupo de Três Irmãos, o pessoal de Montenegro, aos amigos do Rolante, e aos nossos queridos palhaços que já fazem parte daquela festa. Enfim, a todos os nossos amigos, o nosso muito obrigado. 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 Obrigado.